Meu amigo Toninho, beijo Toninho Boa noite Chico, vou tentar ser sucinto Vi o vídeo que você postou hoje aí da MT-03 e me ocorreu o seguinte O sujeito quer ter uma moto dessa para o lazer, quer ter uma moto que possa se divertir Nos finais de semana, feriados, etc, mas não pode ter duas motos Não pode ter o luxo de ter uma motocicleta para o lazer e a diversão E outra é para se deslocar para o trabalho, faculdade, etc Quais seriam as opções que teria nessa faixa de preço? Motos naked de média cilindradas, nessa faixa de MT-03, de 30 e poucos mil reais Meu correu aqui é a G310R, que está 33.900 já com frete incluso A Kawasaki Z400 Que tem uma promoção da Kawasaki para pagamento à vista Um bônus de dois mil reais fica 31 mil e alguma coisa Mais um frete de tabelado de 1.200 e fração Ou 33.000 e fração Se for para pagamento parcelado, se não for à vista E a MT-03 está 30.890 Sim, está com frete incluso Então, essas três motocicletas ficariam aí na faixa dos 33 mil reais São motos médias esportivas naked Se teria alguma outra opção, além dessas três E dentre essas três, já que estão aí mais ou menos na faixa de preço Para você, qual seria a melhor opção para fazer frente a MT-03? Eu te confesso que não é meu estilo de moto Mas me pareceu que a melhor opção aí seria a Kawasaki A relação desempenho, preço e consumo Abraço, Chico Toninho, um beijo Essa é uma situação que todo mundo deveria refletir Todo mundo que compra uma moto Deveria colocar aí uma planilhazinha Eu sei que a maioria das pessoas não faz isso Mas seria uma coisa muito legal de colocar uma planilha Para poder visualizar e entender Eu vou repetir o que o Toninho falou E ele... É uma pergunta muito inteligente Obrigado, Toninho Mas... Isso vai ajudar muitas pessoas que estão nessa dúvida Claro que cada um decide o que quer Cada um vai achar o que é melhor para si E cada um vai entender qual a melhor proposta de uso para a moto Para si E aí o Toninho falou o seguinte Eu vou repetir, vou ser redundante mesmo Tá, Toninho? Obrigado O Toninho explicou bem, mas eu vou ser redundante Ele disse assim Yamaha MT-03 ABS está 30.890 30.900 Mais o frete O legal da Yamaha é que o frete é fixo Pelo que eu vi, eles declaram até frete lá no site Então ele não botou aqui o valor do frete Mas geralmente eles declaram o valor do frete Z400 Kawasaki Todas 2022 Tá, todas essas aqui 33.310 33.310 A Z400 Com frete incluso Lembrando MT-03 42 cavalos Bicilíndrica A Z400 com 50 49 cavalos 50 cavalos Bicilíndrica 33.310 Com frete Olha só Então ela está praticamente aí 2 mil e poucos reais Menos de 3 mil reais É... Não, é porque a Yamaha vai ter frete Então eu vou botar aqui Cara, com esse frete ela vai bater quase a mesma coisa Z400 com MT-03 É a mesma coisa Tá, com a Z400 E por último A BMW G310R Que é uma monocilíndrica Com 34 cavalos e meio Por 34 mil reais Tá Frete incluso Mas Eu preciso ressaltar A G310GS Desculpa R Que é a Naked Né A GS é a Trail A R Ela tem 3 anos de garantia Da BMW Com esses 3 anos Você vai ter Guincho Ilimitado Pra você Qualquer pânico Que dá na tua moto Em viagem Na cidade Por 3 anos A BMW vai lá Pega a tua moto Leva pro concessionário BMW Isso é Faz parte, tá Faz parte da garantia Dessa moto Então pós-venda da BMW É show de bola E A BMW Dependendo da promoção Que eles ficaram praticamente O ano inteiro em promoção Dependendo Eles dão até 3 revisões grátis Ou 2 3 Eu vou botar 3 revisões grátis Que seria uma revisão Por ano Depende muito se eles ainda estão nessa promoção Então É uma moto E aí cada uma dessas aqui Ela vai ter aí um perfil Duas tem um perfil muito parecido E a G310R Não Por que? A G310R Ela tem um perfil mais urbano Dá pra viajar? Dá Mas Nenhuma dessas dá pra viajar Com garupa Tá gente? Dá pra viajar? Dá Beleza Mas são motos Que pra você botar bagagem É Vai ser uma coisa muito complicada Tá? São motos com perfil De diversão Mas só que A G310R Ela tem muito mais o perfil Pro uso diário Porque ela vai fazer 30 km por litro Fácil Ela tem Acelerador eletrônico As outras não tem isso Tá? O acelerador eletrônico Ela Ele conversa melhor com a ECU E ela vai entregar Muito mais eficiência energética Ou seja Economia É verdade isso Tá? Aí vai ter um dizendo Ah Tio Chico Mas eu tenho uma G310R E não faço 30 por litro É porque você pode ser mais pesado Tá? Pode ser uma pessoa mais pesada Ou você pode ter uma mão mais pesada Mas em média Ela vai fazer aí 30 km por litro Tem um tanque de 11 litros Então você vê que A G310R Ela é uma moto Que dá pra você se divertir No final de semana? Dá Dá mesmo 34,5 cavalos Legal Mas ela não vai ter a mesma performance De uma MT-03 Com 42 cavalos E de uma Z400 Com 50 cavalos 49, 50 cavalos Não vai Mas ela vai ter Uma dinâmica muito melhor Pra você se divertir No final de semana E usar Pra se deslocar No dia a dia Com economia Qual o problema da BMW? A própria O próprio peso da marca Que em algumas localidades do Brasil Não dá pra ter E o seguro caro Porque a manutenção É cara Mas não fica atrás De uma Z400 Que é absurdamente cara A manutenção dessa moto E Você tem que ter seguro Pra todas elas Só que a Z400 Ela tem aí Uma manutenção cara Se você quebrar Uma peça dessa moto É um tiro É caro pra caramba De todas elas Vai ter uma manutenção Mais barata A MT-03 E é por isso que eu digo Coloca pontos positivos Pontos negativos Numa planilha Pra você poder Ter uma visão melhor Porque não existe moto perfeita Cada uma delas Vai ter ponto negativo E ponto positivo E você vai entender O que é relevante E o que não é pra você Porque no meu ponto de vista Eu iria dizer Z400 Por quê? Porque pra se divertir Pô, 50 cavalos Velho 50 cavalos Né? Pra você se divertir Show de bola Dá pra usar diariamente? Dá Mas aí ela vai beber mais? Mas vai mesmo Só que ela não bebe mais Do que uma MT-03 Que é absurdamente Ela bebe mais do que Uma moto de 60 cilindradas Galera E ela vai entregar Muito menos Que uma moto de 60 cilindradas Mas ela vai ter A manutenção mais barata Dessas três Mas aí Ao longo prazo O consumo dessa moto Ela vai ficar cara E vai galera Não cai nessa Conversa de dono de MT-03 Dizendo Ah, eu me divirto E eu faço 26, 27 km por litro É mentira Mentira O cara de MT-03 No uso diário Se desloca no trabalho São 18 km por litro Eu tenho um carro Que pesa Pouco menos de uma tonelada Com quatro rodas Que eu levo Minha filha Meus filhos O que quer que seja Eu vou me deslocar Coberto Levo minha mãe Pra onde E faz 16 Olha que loucura E uma desgraça De um MT-03 Faz 18 Em média É isso que vocês tem que pensar É quase um carro O consumo de um carro É uma desgraça dessa Aí você vai pra uma Z400 Que ela vai ter custo de manutenção Mais caro Seguro Mais caro Consumo Pouco mais baixo Mas, poxa Pra uma moto de 50 cavalos E aí você vai pra BMW Que ela vai ter Custo de manutenção Mais caro de todos Seguro mais caro de todos Consumo mais baixo De todos E garantia Pós-venda Que a A Yamaha Não tem isso A Kawasaki Não tem isso Então vocês tem que Botar tudo No No Peso Você vai querer Uma moto só E agora vamos lá Pro uso diário Cacete diário E eu vou fazer Uns rolezinhos De final de semana Qual é a mais racional BMW Mas se eu morar Fora de São Paulo E do Rio de Janeiro Se eu quiser Rolê de final de semana Tipo Diversão total Mas sabendo que a moto É cara pra manter E eu quero Rodar durante o dia Diariamente Assim Durante a semana Mas sabendo que eu vou ter Um consumo elevado Z400 Agora se eu quero Performance Mesmo Uma moto Que tem um custo-benefício De manutenção Pra tacar ali pau No carrinho Só no final de semana E durante a semana Eu vou ter uma outra moto Tipo uma 125 Uma moto baratinha E eu quero só Me divertir Com baixo custo MT03 Porque é uma moto Pra brincar galera Pagando muito menos Essa é a moto Pra brincar Você tendo Muito menos custo O cara que quer É brincar no track day Mas brincar mesmo Se divertir Velho MT03 Pô Você vai pagar muito menos Pra você se divertir Pra caramba Essa é a moto ideal Então você entende Tem diferenças Todas elas são muito boas Em relação a Na minha opinião Durabilidade Qualidade E confiabilidade MT03 Não tem confiabilidade Pra entender isso Só que tem gente Que só pega Um pedaço Das coisas que eu falo E da zoeira Que eu faço E acha que eu não gosto Do MT03 Não MT03 De todas elas É um motor Mais confiável É uma moto Mais durável De todas Mas é a pior Mas é a pior No custo-benefício É a pior De todas Não tem custo-benefício Pro uso diário Ficou claro? Então Se você tá pensando Em pegar uma dessas motos Desenha Escreve no papel Bota lá ponto negativo Positivo Você vai enxergar Muito melhor Pra entender Qual é a tua proposta Mas não compra Sem fazer Essa análise Mais profunda Porque vai depender Muito da utilização Agora O trouxa E o senhor parafuso Que fala assim Que a economia Vai de pop Isso é coisa De gente burra De cabeça De parafuso Por isso que eu digo assim Olá senhor parafuso Porque todo mundo Que comenta isso No vídeo Que eu faço De MT03 Eu entendo Que é deficiente cognitivo A galera aqui Não sabe Não faz conta Fugiu da escola Entendeu? Então toda vez Que você lê alguém Escrevendo Quer economia Vai de CG Vai de pop Pode chamar de seu parafuso Porque é gente burra Gente que não tem Enfim Eu não vou seguir não Pra não ofender Os burros Mas enfim Toda vez que você lê alguém Quer economia Vai de pop Bota lá Olá senhor parafuso Geralmente é dono de MT03 Que tá com o coraçãozinho partido E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você mitä Legenda Adriana Zanotto